Fala galera, e trazendo para vocês mais um vídeo e finalmente lançou o PES 2017 direto da PlayStory Lançou o PES 2017 para o Brasil sim, então se vocês forem na PlayStory, esse vídeo é mega rápido tá galera Se vocês forem na PlayStory pesquisar PES 2017 ou se aparecer aqui, vocês vão poder estar lá Talvez em alguns celulares não peguem, tipo abaixo do 4.4 por aí, eu não sei, mas o meu aqui tá pegando beleza E basicamente o vídeo é isso, só fui para avisar para vocês que já lançou na PlayStory Eu não estou usando nenhum hack de PlayStory, nada tá, usar isso meu Deus do céu é uma puta preguiça Tá, lembrando galera que a tarde vai ter vídeo da nossa série Minecraft e a Nude analisando o vídeo do ídolo Alguns amigos meus estão perguntando por que eu não estou postando, jogando terror ou alguns conteúdos que eu tinha né Por que galera, eu não sei né, eu estou arrumando cada conteúdo, tá bom Então, é foda mesmo, eu tenho muito conteúdo mesmo, até conteúdos novos que eu não apresentei no canal Como conteúdo de reage de espíritos né Então, deixem nos comentários se vocês querem que eu traga esse vídeo Tem um reage também de Depweb Tem também Tem aquela série de Machining também de Minecraft Tá, então são muitos conteúdos mesmo Mas basicamente esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o seu like que não é inscrito Se inscreve, a gente já está chegando a 700 inscritos Nossa, muito obrigado Então basicamente esse vídeo, link vai estar na descrição, beleza E o link vai estar na descrição ainda para vocês verem que eu sou bom né Tá, basicamente esse foi o vídeo Que não é esqueça de se inscrever no canal e deixa aqui desse seu like Deixem nos comentários o que vocês acharam do jogo, ok E é isso aí galera Tchau 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 Tchau